Vários amigos falsos querendo colar do lado Mas é aquilo, quem é de verdade sabe quem é de mentira MC Léo B.A. na voz Se a amizade fosse dinheiro Eu teria várias notas falsas Vários se fingem de verdadeiro Mas só encosta quando tem carne na brasa Se a amizade fosse dinheiro Eu teria várias notas falsas Vários se fingem de verdadeiro Mas só encosta quando tem carne na brasa Tô cansado de tudo isso Fofoqueiro e buchicho pela saco falador Diabo se finge de bom amigo E acaba destruindo tudo que tu conquistou Vários moleques que juravam a parceria Mas na primeira dificuldade evaporou Só sua mãe e Deus são seus amigos Que com ou sem dinheiro sempre vão te dar amor Cabeça seguida, sem se abalar A melhor vingança é o sonho nos dentes Deixa falar, pode difamar Se eles falam por trás é porque não está na frente Se eles falam na ausência É porque respira quando a gente tá presente Se a amizade fosse dinheiro Eu teria várias notas falsas Vários se fingem de verdadeiro Mas só encosta quando tem carne na brasa Se a amizade fosse dinheiro Eu teria várias notas falsas Vários se fingem de verdadeiro Mas só encosta quando tem carne na brasa Vários se fingem de verdadeiro Mas só encosta quando tem carne na brasa Vários se fingem de verdadeiro Mas só encosta quando tem carne na brasa Ainda não está pra quando tem carne na brasa Vários se fingem de verdadeiro Mas só encosta quando tem carne na brasa Vários se finge de verdadeiro Mas só encosta quando tem carne na brasa